Música Oh guys! Aí! Fala! Isso aqui no fim da lista é uma bebida, não é? É, isso aí, mas... Não é remédio. Não, eu fiz uma linha entre as coisas importantes. E isso é só se você achar. Tá bom. Qualquer medicamento é prioridade. Comida, talvez comida antes do remédio. Gasolina, pilhas, livros para as crianças. Ah, tá, tá. Roupas. E só se você vir, se acontecer, sabe, de estar na mão. Você gosta? Eu não tomo pop. O que é pop? É refri, eu sou de Ohio. Eu não tomo pop. Oh, 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 ninguém te perguntou. Oh, 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 ninguém te perguntou. Então, por que que é? A Tara fala disso enquanto dorme, eu acho. Então, ela gosta ou... Detesta, mas se gosta, seria uma boa surpresa. Aham, sei. Aham, sei. Eu não sou boa com essas coisas. Ela e o Hit vão fazer aquela ronda de duas semanas. Eu pensei que seria um bom presente para a viagem, mas só... Olha, eu não quero atrapalhar se for causar algum problema. Tá bom. Olha a boca, tu é muito chato. Tá legal, ótimo. Isso não é importante, eu devia ter dito, mas eu fiz só uma linha. Oh, guys! Eu fiz um mapa das lojas de suprimento para a agricultura da área. Mesmo que tiverem limpado tudo, não devem ter levado sorgo. É um grão muito desprezado, mas que pode mudar a situação da nossa alimentação de precária para a beleza pura. É um grão muito forte. Resistente a secas e a espiga cresce tanto que dá até inveja aos outros grãos. Considerem. Valeu. Tá bom. Eu não entendi o que ele falou. Aquele desgraçado tá em cima. Segura aí. Eita porra! 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 Pega o porra! Paveceu! Ué, já subiu a metade. Não seja frouxo! Peraí! 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 Ai, desgraça! Ai, desgraça, chibata! Desgraçado! Oh, guys! O bicho vindo, moleque! O bicho vindo, moleque! Peraí! 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 É a terceira vez que aponta essa coisa pra minha cabeça. Vai atirar ou não? Peraí! Peraí! Vem! 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 Eu tava brincando. Vai! Oh meu deus, meu deus, ele está morto! Vai tomar no cu! Ué! Gostoso pra caralho! Que gostoso! Meu deus! Que gostoso! Obrigada pela ajuda! Vai tomar no cu! Conseguimos! Sei que você acha isso uma bobeira. E talvez seja. Mas... Eu não ligo. Tudo que eu queria fazer hoje era deitar e chorar, mas não podemos fazer isso. Então... Spanque zumbi se for melhor pra você. Eu preciso fazer isso. Toma a cachofa, caralho! Eu nunca... Fui pra cadeia. Quer dizer... Como presa. É o que pensa de mim? Bicho, a senhora é destruidora mesmo. Oh guys! Ah, pera aí. É minha vez, não é? Eu nunca... Tomei frozen iogurte. Nunca tive um pônei. Nunca recebi nada de Papai Noel. Nunca contei com ninguém pra me proteger. Eu acho que eu nunca contei com ninguém pra nada! Daryl... Nunca cantei na frente das pessoas em público. Como se fosse tudo legal. Como se fosse uma grande brincadeira. E com certeza nunca cortei meu pulso pra chamar atenção! PORRA TUDO ISSO PORRA TUDO ISSO OH GUYS! Perdi um grande amor! Perdi um grande amor! humm nossa que bosta oh guys